Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Nossa, depois de tanto tempo sem aparecer aqui, eu apareci, né? Desculpa, perdão pelo desaparecimento, aconteceram algumas coisas, mas eu estou aqui de volta. E pode perceber que eu estou na sala, né? Que eu estou sozinho, porque a ESN está dando banho noa, então eu estou aqui na sala para começar o vídeo, né? Enfim, o vídeo de hoje vai ser respondendo perguntas que vocês deixaram no último vídeo. Eu pedi para vocês deixarem, vocês deixaram. E é isso, hoje é o ESN, nós vamos tentar responder todas as perguntas. Tem perguntas repetitivas, mas a gente vai tentar responder todas as perguntas. Tá ok? E antes que vocês me perguntem, eu fiquei tanto tempo sem aparecer aqui que o Noa acabou fazendo três meses e eu não consegui gravar para vocês. Essa rotina de pai, de mãe de primeira viagem está sendo muito corrido para mim e para a ESN, porque a gente tem que ser pai, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que trabalhar. Então, a gente está sendo multifunções. E youtubers, né? Então, a gente está tentando gravar vídeo toda semana para vocês, né? Mas só que o Noa, gente, o Noa, ele está ficando muito esperto e está dando mais trabalho do que ele dava. Mas, enfim, vamos lá. Licença. Oi, meu amorzinho do pai. Está brincando com a água, ele já está aprendendo a brincar com a água, né? Oi, filho. Bate assim na água, olha. Bate. Já vai terminar? Tá bom, então. Eu vou esperar o seu lá na sala, tá? Tchau, goitoso. Tchau, goitoso. Beijo, irmão. Enfim, como a ESN disse, ela vai terminar o banho do Noa agora, vai vestir ele e vai dar de mamar para ele para ele dormir. E a gente conseguir fazer o vídeo mais tranquilo, mais jogo de vibes, né? Enfim, então, já já eu volto com vocês. Beijo. Voltamos. A ESN está aqui comigo. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo. O quarto do Noa é lá em cima, né? A gente está no andar de baixo. O quarto do Noa é no andar de cima. Mas é melhor a gente prevenir, né? Então, vamos lá com as perguntas. A primeira pergunta é da Noemi Rodrigues. Ela perguntou, pretende ter outro bebê? Isso é uma das perguntas que mais fizeram no nosso último vídeo. E sim, nós pretendemos ter outro filho. Não agora. Obviamente, o Noa está bem novinho. A gente pretende ter daqui a alguns anos, dois, três anos. A gente não quer ter um filho, tipo, muito distante de idade, sabe? Tipo, o Noa com dois aninhos e o outro bebê com... Não sei. Vocês entenderam, né? Enfim. Mas a gente está pretendendo daqui a dois, três anos, mais ou menos, né? Vamos lá. Segunda pergunta. Quem troca as fraldas de merda? ESN. É estranho, gente. Eu nunca troquei fraldas de bebê na vida. É... Antes de... Do meu filho, né? Do Noa. Eu nunca tinha trocado fraldas de bebê antes. Então, tipo... Pra mim é uma coisa nova ainda. É uma experiência nova. É estranho. É estranho. Terceira pergunta. Noa dá mais trabalho dia ou de noite? De noite, né? De noite. De dia, a gente está tentando regular o sono dele, né, vida? Uhum. Só que ele não colabora. É... De noite, ele fica mais agitado. De noite, ele pede mais peito. É... De noite, ele caga mais. Quarta pergunta. Se o Noa fosse menina, qual seria o nome? Nossa. Ah, esse nome é lindo. É, esse nome é lindo. Eu não sei, gente. Eu sou péssimo pra nome. Quem escolheu o Noa foi a minha mãe e a SM. Elas que escolheram esse nome. Porque eu não sou muito bem com o nome. Então, tipo... Não dá. Quem dos meninos do BTS, sem ser o John. O Noa gosta mais. Essa é pra tu, SM. Responde você. Sim. Gente, vocês têm que ver. Quando o Noa... Quando o Noa vê o J-Hope, ele fica todo serelep. Todo serelep. Nossa. É. Exatamente. A sexta pergunta. Noa gosta mais da mamãe ou do papai? Olha. Ele é muito novinho pra gente saber disso. E... Eu realmente não sei. Mas ele fica mais com a SM. Porque eu tenho que trabalhar. Mas em questão de gostar. Não sei. Eu acho que ele gosta dos dois. Uai. Né? A próxima pergunta é da Baby Cookie. Primeira pergunta. SN, como você conheceu o Django? Não conta, por favor. Não conta. Tá. Vai. Ó, gente. É só derrota. Ela veio pra se mostrar, gente. Ela veio pra se mostrar e eu acabei me apaixonando. E aí estamos aqui até hoje. Nossa, a história é muito linda. Nossa, que romântico. J.K., você que tirou o BV da SN? Não. Não, não foi. Não, né, vida? Não. Mas eu tirei outra coisa. Mas o BV, não. Terceira. Como é a rotina de vocês como mamãe e papai? Corrida. Essa é a palavra. Corrida. Essa é a palavra que define a nossa rotina de papai e mamãe. Mas é muito boa. É muito gratificante. É muito... Ai, é muito bom, gente. Querem outro filho ou são uma mesmo? A gente quer outro filho. Até onde a SN quiser. Até onde a SN... Até onde o corpo da SN aguentar, a gente vai ter outro filho. Porque o corpo é dela e ela que tem que mandar e tal. Mas, sim, a gente pretende ter outro filho sem ser o Noah, tá? Como foi a primeira vez de vocês? Então, a gente se conheceu na boate, né? A gente ficou se paquerando lá. Mas, no mesmo dia, nesse dia, a gente não tinha feito nada. A gente não fez nada. A gente foi fazer uma semana depois, né? Uma semana depois, mais ou menos. E foi... Foi... Foi na casa da mãe da SN. E... Foi muito estranho. Porque a mãe da SN pegou a gente no flagra e brigou com a gente. Foi um lero tudo. Mas... Foi muito apavorante. Mas foi muito, muito, muito bom. Desculpa eu colocar muitas perguntas. De boa. Manda beijo. Beijo, baby. Próxima pergunta é da tia... Ilusión... Ilusión... 2.0. É, exatamente isso aí. Foi isso que eu acabei de falar. Quem se apaixonou primeiro? Não sei. Eu acho que foi eu. Porque eu olhei pra SN e falei... Nossa, essa vai ser a mulher da minha vida. Não sei, gente. Eu acho que foi eu. É. Eu sou muito bobão, então... Segunda. Quando e onde foi pro giro de namoro? Então, como eu disse, a gente foi conhecendo a boate. E a gente ficou conversando durante um tempo. Aí depois, uma semana depois, foi a nossa primeira vez juntos. E a primeira vez da SN. E... O pedido de namoro foi mais ou menos dois meses depois, né? É. Foi dois meses depois. E foi... No Brasil, né, vida? Que ela me levou pra viajar um pouco. Foi no Brasil. E foi muito lindo. Foi Angra dos Reis, né? Não é assim o nome? É. Foi muito lindo. Foi na beira da praia. Ai, gente. Parece muito romântico. Como e onde foi a primeira vez? Foi... Como eu disse, né? Foi na casa da mãe da SN. E... Foi apavorante. Mentira. Foi muito bom. Qual foi a última vez? Quando foi? Então, é um pouco difícil, porque como nós somos pais de recém-nascido, ficou um pouco mais complicado fazer isso, né? Enfim. Quando foi? Hoje é que dia? Quarta. Domingo, né? É. Foi domingo que o Noah foi pra casa da vovó materna. Então, a gente aproveitou esse tempinho pra matar a saudade, né? É. Quinta pergunta. SN, qual foi a reação dos seus pais quando viu o JK pela primeira vez? Mas eles são apaixonados por mim, gente. Sério. Eu sou o xodózinho deles. Inclusive, a SN tem ciúme de mim. Por causa que os pais dela dão mais atenção pra mim do que pra ela. É. Isso você não pode negar, querida. Com quem o Noah prefere ficar? Com a SN e com o JK. Esse negócio de preferir, eu acho que a SN, porque ela tem o peito, ela tem o leite, né? Que o Noah, né? Ama. Mas... Não sei, gente. Realmente, não sei responder essa pergunta. É. É, exatamente. Seis. Desafio, dar um beijo de língua. Nós não somos mais adolescentes, gente. Mostra o Noah. Eu mostrei no começo do vídeo, o Noah tá mimindo agora. Talvez ele acorde daqui a pouco. Aí eu mostro pra vocês. Manda beijos. Beijos, meu amor. Não. Para. Vida. Tu tá muito fogosa, para. Ah, se ele mandar tu pular da ponte, tu vai pular. Para de brincadeira. Não. Não, não vou. Gente, vocês tão vendo o que você me faz passar? Olha isso. Tá bom. Nossa, que boca gostosa. Jesus. Que delícia. Para a próxima pergunta é da namorada do Dimin. Olha, o Dimin namora. A gente nem sabia. Vocês plantejaram a gravidez? Então, sim e não. Então, sim e não. Tipo, a gente planejava ter um filho futuramente. A gente sempre tocava nesse assunto, né amor? A gente sempre tocava nesse assunto de ter um filho futuramente. Mas não agora. Mas o Noah já estava planejado, sim. Para daqui a alguns anos. Não esse ano. Mas ele não estava planejado para agora, sabe? Deu para entender? Mas eu digo que o Noah foi planejado, sim. Só que ele veio antecipadamente. Né? Como é cuidar de duas crianças, SN? Ah, para. Eu não sou criança. Eu sou um bebê igual o Noah. Nada a ver. Nada a ver. Nossa. Um beijo para a namorada do Dimin. Um beijo. Próxima pergunta é da Letícia Viana. SN, como foi a primeira amamentação? Doeu muito? É, né? Uma experiência nova que tu nunca viveu. Não, nunca viveu não, né? Porque eu espava o... Tá, parei. Vai, continua. Vai, continua. Continua falando. Uhum. É. Eu imagino quando ele... Quando estiver crescendo os dentinhos, nasceram os dentinhos dele, vai ser bem pior, né? Próxima pergunta. Planejaram gravidez? Sim. Quem é o mais babão no Noah? Isso é uma pergunta que, tipo, tá na cara, né? Tá na cara. Sou eu, gente. Mais babão pelo Noah sou eu. Não tenha dúvidas. Querem ter mais filhos? Quantos? Queremos ter mais filhos, sim. Quantos? Não sabemos. Até onde o corpo da SN aguentar, até onde a SN quiser, a gente vai tendo, entendeu? John, como se sente sendo o pai do bebê mais fofo? Ai, gente. Para. Eu sou tímido. Ai, é gratificante. É adorável. É muito bom, gente. Sério. A sensação de ser pai, o amor de pai, é único. É inexplicável. É, tipo, muito único mesmo. É um amor que tu não consegue explicar. É. Ah, é perfeito. O Noah mama muito? Mama, gente. Demais. Demais, demais. Ele ama. Ele ama leite. Nossa, incrível. Como os meninos do BTS reagiram ao descobrir que vocês iriam ser pais? Manda beijo. Beijo, Letícia Viana. Obrigada pela pergunta. Foi muito engrossado, né, até? Nossa, assim. A essa do Namjoon, gente, ele caiu no chão, começou a se espernear. Foi muito engraçado. Pena que eu não consegui gravar para vocês. É, do Namjoon foi muito engraçada. O Jimin chorou. O J-Hope chorou. O Taehyung ficou de boca aberta. Parado. O Yonggi ficou sem reação. Foi muito engraçado, gente. Foi muito bom a reação deles. Vamos para a próxima pergunta. Como se sentiram quando o SN descobriu a gravidez? Foi chocante a nossa reação. A gente não teve reação, na verdade. A gente ficou se olhando de boca aberta. E tipo, será que é verdade mesmo, né? Porque a gente não esperava pela gravidez assim tão cedo, sabe? Mas a gente aceitou de boa depois. Foi só um choque. Como está a relação de vocês agora que tem um baby com vocês? Está mais perfeito do que já era. Parece que o Noah veio para juntar mais a gente, sabe? Está perfeito. Está maravilhoso. O Noah tem quantos meses? Ele acabou de fazer três. Tem uma semana mais ou menos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu gravar para vocês. Mas ele acabou fazendo três meses, tá? Cadê o Noah? Está mimindo. Está dormindo agora. Daqui a pouco ele acorda e eu mostro ele para vocês. Como foi o parto? Normal ou cesárea? É, como eu disse em um vídeo, a SNS sofreu muito no parto. Então, foi um pouco complicado, mas foi normal o parto. Como está indo vocês? Muito bem, e você? Como você está? Próxima pergunta é da Amanda e seus ASMR. Como se conheceram em uma boate? Para o Jungkook, o que mais te irrita na SNS? O que mais me irrita na SNS? O fato dela ser pão dura. Gente, ela não gosta de dividir as coisas. Não gosta. Não gosta. Não. Tu não gosta de dividir. Não. Eu pedi um pedacinho, gente. Mas quando eu peço um pedacinho, não é um pedacinho, pedacinho. É um pedaço tipo médio, sabe? Ela realmente me deu um pedacinho de bolo. Sério. Ela é muito pão dura. Eu tive que ir na padaria comprar um bolo para mim e comer sozinha. Ai, ai. Próxima pergunta é do JK. Vai fazer festa de dois meses para o Noah? Bom, sim. Na verdade, a gente já fez no mês passado, tá? De três meses, a gente não conseguiu fazer. Agora, de quatro meses, sim, vai rolar festinha. Pretende ter outro filho ou filha? E se sim, qual vai ser o nome? Sim. Como a SNS disse, o nome vai ser? Exatamente. Quem é o mais bobão? Amo vocês. Beijos. Beijos. Eu? Obviamente. Tá estampado na minha cara. Próxima pergunta é da Kira Uzumaki. Olha, amei o nome. Quem é mais coruja? O pai ou a mãe? Coruja? Eu acho que a SNS é muito ciumenta com o Noah. É isso? A SNS é muito, 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 muito ciumenta com o Noah. Quem é mais ciumento? Ah, acabei de falar. A SNS. Não, em questão do Noah, a SNS é mais ciumenta. Agora, em questão da nossa relação? Eu. Quem chorou no parto? Os dois. Não sei quem chorou mais. Se foi eu ou se foi a SNS. Sério. Quem fica mais com o bebê? A SNS. Porque ela tá de lição à maternidade, então ela fica mais e eu tenho que trabalhar. Para o JK. JK, você é um pai babão? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Para a SNS. Bastante até. JK, bora roubar todinho. Me adota. Eu ajudo o que dá do bebê. Manda beijos. Beijos, querido Zumaque. Olha, claro, se for para o abatodinho, eu tô nessa. De boa, de boa, de boa. Eu já tô indo aí, tá? Passe o endereço certinho pra eu ir aí. A próxima pergunta é do Nabi. Eu acho que é assim que se fala. SN, depois do Noah vai ter mais um? Sim, né? Exatamente. As perguntas acabaram. E eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu espero muito que sim. O vídeo ficou muito longo. Mas valeu a pena a gente ter respondido as perguntas de vocês. E muito, muito obrigado quem mandou perguntinhas para a gente responder. E é isso. Muito obrigado. Ih, tá chorando. É. Tô falando, eu sabia. Ele sempre acorda lá por umas 5 horas pra mamar. Aí você não foi pegar ele. Eu já ia mostrar ele no final do vídeo mesmo. Ele só... Oi, meu amor. Ai, tá bravo ele. Ele se assustou. Ai, me dá ele. Tá. O pessoal quer ver você, meu amor. É o filho. Ele tá bravo, gente. Ai. Ele tá bravo. Ele acordou bravo. Ele sempre acorda de mau humor. É. Hoje ele acordou sorridente. Não sei o que aconteceu. Eu acho que ele sonhou comigo. Aqui. Olha pra câmera, filho. Olha. O pessoal quer te ver, meu amor. Hum? Hein, goitoso? Hein, goitoso? Lindo do pai. Tá. Toma. Ah, ele vai chorar. Ele vai chorar. Ah, ele tá manhãozinho. Toma. Bom, gente. O vídeo vai acabando por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado das perguntas. Das respostas. E é isso. E é isso. Um beijão. Na bunda de vocês. E é isso. Tchau, pessoal. Até tchau, filho. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Sim.